Querido Dom Edgar, querido cônsul, amigos de nosso querido pai, avô, eu em rápidas palavras queria apenas agradecer tanto carinho, tantas homenagens e nos últimos três anos, primeiro a morte de nossa mãe, agora a morte de papai, aprendemos a conviver simultaneamente com momentos tristes e momentos alegres. Hoje, aqui convivemos com a tristeza da saudade, mas também com a alegria da sua imagem, com o orgulho de termos convivido com ele, termos tido ele como nosso pai, como nosso avô, falando aqui em nome dos netos, e que possamos continuar o seu trabalho. Eu queria repartir com todos vocês, todos os senhores, esse momento de tanta solidariedade, que nos dá tanta força para superar um momento tão difícil, momento que muitos dos senhores e das senhoras já passaram, e nesse momento a solidariedade, o apoio é muito importante. Muito obrigado a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, muito obrigado Dom Edgar, muito obrigado cônsul, em nome da família eu falo e expresso esse sentimento do fundo do coração. Obrigado. Obrigado.